Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de semântica do curso de licenciatura em letras português. Mesmo que alguns estejam revendo esta disciplina, este momento será único. Faremos uma releitura de cada ponto estudado, buscando novos olhares. E para aqueles que ainda não viram, também será uma experiência ímpar. Meu nome é Silênia de Azevedo Silveira Rangel, professora especialista responsável pelo conteúdo de semântica. Sou licenciada em letras português e inglês pelo Centro Universitário São José de Itaperuna, antiga fafita em Itaperuna. Especialista em língua portuguesa pela mesma instituição e mestra em linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Atualmente, ministro disciplinas afins da área de língua portuguesa na Faculdade Multivic Serra, Espírito Santo. Em cursos técnicos pela Secretaria de Educação, SEDU. E na modalidade à distância como tutora e agora como professora formadora de semântica no UFES. Nesta disciplina, iremos ver os conceitos fundamentais para o estudo da semântica, como a pressuposição. Delimitaremos o campo de estudo da semântica, principalmente em relação ao campo de estudo da pragmática. Percorreremos algumas operações semânticas básicas, como as descrições, a negação, a quantificação e a comparação. Lançaremos um olhar para as questões de intencionalidade por meio da progressão temporal e da modalidade. A bibliografia da disciplina terá como material de base o produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês verão as atividades sugeridas pelo material didático e farão atividades propostas na plataforma. O valor total das atividades avaliativas é de 100 pontos. 40 pontos de atividades realizadas no ambiente virtual e 60 pontos divididos em duas atividades presenciais, cada uma valendo 30 pontos. É importante ficarem atentos aos prazos. Essa atenção os levará ao resultado positivo na disciplina. Para tanto, precisarão acessar o ambiente virtual de aprendizado todos os dias, como também procurarão manter a leitura dos materiais disponíveis em dia, executarão as tarefas em tempo hábil e participarão dos fóruns. Com esse comportamento, o sucesso chegará naturalmente. O que precisarem é só entrar em contato, pois estarei à disposição para qualquer dúvida. Fiquem atentos. Não acumulem tarefas nem dúvidas. Espero que este momento de estudo renda bons frutos. Não se esqueça de que para colherem bons frutos, precisamos de dedicação, de organização, de envolvimento com a disciplina. Vocês são indispensáveis, são especiais, são fortes e são guerreiros. Sucesso! Um abraço. Silênia. 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 Silênia.